Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Lorena Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, adivinha onde eu tô hoje? Sabe onde eu vou? No show do David Leonardo! Isso mesmo, nossa, tô tão feliz. Eu tô feliz! Meu sonho era conhecer o David Leonardo, lógico que eu não vou ver ele me abraçar, né? Mas pelo menos eu vim no show dele e eu tô muito feliz e eu vou mostrando pra vocês ao longo do show, né? Gente, tô no Castelli Master aqui em Uberlândia. Aqui tá super, super, super lotado. A entrada era um valor mais um quilo de alimento, não parecia, eu esqueci o alimento, mas eu pedi pra Jo trazer pra mim pra eu poder entrar. E é isso, né, gente? Vamos esperar. Daqui a pouquinho ela tá aqui, né? Feliz da vida! Só pra você ter noção da fila ali, é a entrada, vai lá em cima, olha lá! Gente, a fila tá gigantesca. Faz uns 30 minutos que eu tô na fila, andando. Agora eu tô quase chegando no final, mas ela tá gigante, olha lá. Do outro lado, subindo, também tem fila. Então, esperar, né? Já conseguimos entrar. Com muita luta nós conseguimos. Com muita luta, a fila tava gigante. Tá lotada aqui. E depois eu vou passar um trecinho pra vocês, tá? Do show dele. E é isso. E é isso. Jesus é a calma, Maria. O aconchegudo não está sendo fácil. Sou pequeno demais. E dá a sua paz. Plano tudo pra te seguir. É a casa. Entra na minha vida. Veste com minha escultura. Para todas as áreas. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Para quem é a resposta? Essa coisa na minha mão. Porque que essas respostas vieram parar comigo. Eu... Eu acho que eu tô entendendo. Você sabe que a minha geração... A minha resposta tem nome. É Jesus. Teu nome neste lugar. É ramo sobre nós a tua presença, Senhor. Ele nos faz viver uma noite que vai mudar a nossa história pra sempre. Deus, no nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração. Essa noite nas tuas mãos, Pai. Pedimos pra que o Senhor fale conosco da maneira que somente o Senhor sabe falar, Jesus. O Senhor faz de verdade e temos respostas. Respostas que mudarão o destino da nossa história. Dia normal. Hoje não é, não está normal, Jesus. Nas nossas expectativas geraram. Senhor Jesus, a Uberlândia estava travada de fila até agora, Senhor Jesus. Eu fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas que circularam neste lugar, Jesus. O que está acontecendo? Qual é o motivo? E não tem a ver com o garoto que sobe no palco, Senhor Jesus. Eu só tô falando dos materiais porque faz parte do que nós temos, mas não é meu. Deixa eu explicar isso pra você porque é importante. Não é o meu lucro, não é a minha empresa. Aliás, é a minha empresa, mas o lucro não é meu. Todo esse trabalho que nós fazemos, os materiais, livros e camisetas hoje pertence à nossa associação que faz um trabalho extraordinário que está só começando, mas só pra você entender. Hoje é um dia maravilhoso, é um dia de encontro, é um evento, mas um dia, a vida com Jesus não se resume em um dia. Ela é uma caminhada muito mais longa e através da associação a gente consegue fazer com que essa jornada continue através do discipulado, do aconselhamento e tudo isso através desse aplicativo que quem sustenta é o material, já nos muda é o caráter. E o caráter é o filtro da personalidade. O caráter é o que filtra. Você quer falar, o caráter diz... Baixa a bola. Tem vezes que a gente manda o outro manhã na biblioteca, mas daí Deus livra para o homem não ouvir. Esses dias está eu e minha esposa no aeroporto e eu sou sanguíneo, é o meu jeitinho, mas Deus está cada vez melhor já. Eu estou com ela aqui, eu falo assim, pega para mim o negócio que está na mala. Daí eu tranquei a mala. Eu falei, então abre. Vou colocar a chave dentro. Ah, que denso, né? O que é, Pedro sabe, irmão. Na hora eu comecei, porque que é absurdo. Não se tranca uma mala com a chave dentro. A nuvem negra desceu, irmão. E nós tretando no meio do aeroporto do nada. Chega uma família e fala... Paz do Dave! E o pau fechando, irmão. Vocês estão há muito tempo aí? A gente quer tirar uma foto com vocês. A gente admira vocês. Está vendo, amor? Que tensa, né? Fora. Irmão, entrega um motivo para entender de uma vez por todas que nada que você faça vai fazer ele desistir da palavra que ele liberou sobre você. A palavra vai se cumprir, ele vai te alcançar e ele vai transformar você e acabou. Paguei! No mundo afara! Mas não encontrei! Aleluia! Irmão, estou pertenciando de contar e não precisava de novo. Ficou tudo na praia. Só que um detalhe, sabe qual é? É que a Bíblia dá um negócio, uma informação que acaba com tudo, Zé. A Bíblia diz que com Jesus tinha pão, brasa e peixe. Como assim, David? Exatamente isso. Pão, brasa e peixe. O que isso me diz? Me diz que tudo o que Pedro foi buscar no mar tinha com Jesus na margem. Muita deuda de novo. Tudo aquilo que Pedro passou a noite toda buscando, já tinha com Jesus na margem. Sabe o que que é isso? É Mateus capítulo de número 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas.